Tá gravando, hein? Quem ganhou por daí, tô imamorada, hein? Bala no carro! Bota! Não, cara, imamorada! Agora é bem prometida! Agora é bem prometida! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Cara, fica aí, fica aí! Pega outro! Bios, não. Pode de agir, não! Não! Cara, feira! Você é verdadeiro agora! Da frente! É desSS! o o o o o o o o